Teve de mirada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Eu sei que faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se falar dela hoje vai ter porrada aqui Não vou admitir que fale dela aqui perto de mim Se tu não quer arrumar confusão Não fale dela não Na minha frente não E daí se ela vendiu seu corpo É apenas uma profissão Eu sei que ela faz amor por grana Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Eu sei que faz amor por grana Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se falar dela hoje vai ter porrada aqui A equipe da sofrência chegou Pra machucar o seu coração Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Fui sempre a intenção E traição Eu beijei um solteiro de aliança no poço Ninguém me contou Eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando que tô indo Câncer de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Cê vem me buscar Só mando que tô indo Câncer de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando que tô indo Câncer de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Cê vem me buscar Só mando que tô indo Câncer de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Meu parceiro estourado Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida Saio mais ou não Fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Saio mais ou não Não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô tendo somente Eu tô tendo somente Eu tô tendo somente Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar A equipe da sofrência chegou Dini de mirada Canta 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 Fecho os olhos Tiro a roupa Sua, sua boca Tem o meu Que Deus Que me acalma E eu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o véu Que me acalma e eu desejo E me leva até o céu surreal Bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo meu desejo imortal A equipe da sofrência chegou O repertório mais apaixonado do Brasil Canta! Eu já beijei várias bocas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido Um amor que ela fazia comigo My love, ninguém nessa cidade Vai conseguir te substituir A tua ausência tá doendo aqui Ai que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai 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 Do jeitinho que só ela faz Ai que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai 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 Do jeitinho que só ela faz A tal da saudade machucar demais Eu já beijei várias bocas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido O amor que ela fazia comigo Oh, 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 oh I love, ninguém nessa cidade Vai conseguir te substituir A tua ausência tá doendo aqui Ai, que saudade, carai Da minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz Ai, que saudade do carai Da minha ex pedindo mais Ai, 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 ai Do jeitinho que só ela faz A tal da saudade machucar demais Feche as portas desse bar, madame Hoje basta que só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame pode cobra caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame pode cobra caro Mulher bonita eu pago dobrado Essa é nossa Essa é nossa David de mirada Esse é nossa David de mirada Essa é nossa Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita eu pago dobrado I'll be with your love I'll be with your love I'll be with your love Atualizou o repertório A equipe da sofrência chegou Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa as coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída ela quer levar Meu molho é todo ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu molhão E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais não lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Teve de mirada e nas teclas o CLT E do abraço encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída ela quer levar Meu molho é todo ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu molhão E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais não lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu molhão E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais não lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver David Mirada David Mirada Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito do seu amor de menos De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não A equipe da sofrência chegou, bebê Quem pensou que só eu te queria Uma noite apenas e nada mais Se enganou, pois amor de nós dois Provou valer a pena e digo mais Se você tá na incerteza E eu não tenho nenhuma dúvida a mais Segurar na minha mão, me esqueça Seu passado já ficou pra trás Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Se você tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida a mais Segurar na minha mão, esqueça Seu passado já ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Ou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais Nunca mais Vou sofrer nem tu vai Ou nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Ou nunca mais A equipe da sofrência chegou Mais uma vez Mais uma vez Pra machucar o seu coração Que de mirada Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo que me cabateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse folha que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares De repente um beijo que me cabateu Minha boca, minha mente ocupada É, esse rolê que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais Mas o teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Sentimento, meu sax David Miranda Teve de mirada Meu parceiro caleguinho das encomendas Canjou Tô lutando contra essa vontade de ligar E digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto finão Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu queria ser adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Meus parceiros Load CDs Black CDs Estourou Você botou um ponto finão Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Dei-me de mirada Bora meu parceiro da carreta do bode Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Galera da carreta de ouro Os melhores de São Paulo Um grita, me esquece Um grita, me esquece O outro sussurra O outro sussurra O outro sussurra O outro sussurra O outro com medo se joga no meio O outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece A balada Cuidado pra não querer Abraçar o amor E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me racha Oh 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 É mais uma que tá no repertório dele Sentimento Sentimento Terminou, espalhou pra todo mundo Fecheu Fecheu a boca pra dizer Que tá feliz Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Dor eu Eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho escondeu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde A galera do Portado Rocha Estar a nós, bebê Mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Dor eu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde 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 U-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh- Prepare o lençol e o travesseiro que o jogo virou Tome um Dorflex que a dor de cabeça apenas começou E não adianta chorar, eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga, se prepare que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama, com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama, com sua melhor amiga Que é pra tu deixar de ser mulher bandida Prepare o lençol e o travesseiro que o jogo virou Tome um Dorflex que a dor de cabeça apenas começou E não adianta chorar, eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga, se prepare que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama, com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama, com sua melhor amiga E é pra tu deixar de ser mulher bandida Aqui se faz, aqui se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima Chuco que não sabe isto, aqui se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima Eu já tinha desistido de amar De tanto meu coração se machucar Aí você chegou do nada Tão linda, tão gata Me empinutizou com teu olhar Seu lindo sorriso me fez viajar Eu me apaixonei de novo Por ela Foi Deus quem fez Você pra mim perfeita, sim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos Foi Deus quem fez Você pra mim perfeita, sim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos Eu já tinha desistido de amar De tanto meu coração se machucar Daí você chegou do nada Tão linda, tão gata Me empinutizou com teu olhar Seu lindo sorriso me fez viajar Eu me apaixonei de novo Por ela, tô louco Foi Deus quem fez Você pra mim perfeita, sim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos Foi Deus quem fez Você pra mim perfeita, sim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos Eu parei de sofrer Parem de sofrer E chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo a situação E agora vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir E chega de sofrência Agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Voltar pegada eu vou Descer na manhã da beber e amar Pra vaquejar eu vou Voltar pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou Pra vaquejar eu vou Voltar pegada eu vou Parem de sofrer Parem de sofrer Parem de sofrer Parem de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo a situação E agora vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrer Parem de sofrer E agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou Voltar pegada 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 eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou Voltar pegada 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 eu vou Amor tudo bem, já faz um mês que não te vejo Por favor me escuta, só queria um pouco Pra sua atenção, se der trinta segundos Sei que fui o culpado de ter vacilado Deixado o amor verdadeiro pelo amor falso Eu sei que já é tarde pra voltar Na rua da revista e nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não jogue jogo duro, vota pra mim Amor tudo bem, já faz um mês que não te vejo Por favor me escuta, só queria um pouco Da sua atenção, me der trinta segundos Sei que fui o culpado De ter vacilado, deixado o amor verdadeiro Pelo amor falso Eu sei que já é tarde pra voltar Eu sei que já é tarde pra voltar Na rua da que fiz sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não jogue jogo duro, vota pra mim Eu sei que já é tarde pra voltar Eu sei que já é tarde pra voltar Da burra da que fiz sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não jogue jogo duro, vota pra mim I wanna make up right now, na-na-na I wanna make up right now, na-na-na Wish we never broke up right now, na-na-na We need to link up right now, na-na-na I wanna make up right now, na-na-na I wanna make up right now, na-na-na Wish we never broke up right now, na-na-na We need to link up right now, na-na-na Yes, I wanna make up right now, na-na-na-na Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara é louca e eu só sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar E a gemidinha lá Era tapa, era beijo, puxão de cabelo eu só sei te dar Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara é louca e eu só sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar E a gemidinha lá Era tapa, era beijo, puxão de cabelo eu só sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo eu só sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Viva me o meu ouvido e eu botando pra adorar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de drea já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Olha aqui na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Meu parceiro Sidney, MP Ventus, tamo junto Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Olha aqui na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei E a equipe da sofrência chegou mais uma vez Pra tocar no seu coração Sofre não, bebê Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei E esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Me perdoa, não fui santo, errei E esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me dizendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Nos armamos, você sabe Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa sem comer Você é a única opção E agora será que aguenta Embarra sozinho Se sabia de tudo Se vira culpa em mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as lágrimas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição de amor Seu serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E infiel Quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reina e quem vai enganar Você não vai mudar Um abraço pra galera do Lancebet A melhor banca de aposta do Brasil Tamo junto O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as lágrimas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição de amor Essa competição de amor Seu serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor De um traidor E faça esse favor E infiel Quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E infiel E infiel Agora ele vai fazer o meu papel E infiel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reina e quem vai enganar Você não vai mudar E infiel Eu quero ver você morar num motel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reina e quem vai enganar Você não vai mudar Ah